Música Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Vamos às nossas manchetes. Jurista Luiz Flávio Gomes esteve em Tupã e proferiu palestra tratando sobre Lava Jato, Ética, Liderança e Cidadania. A PAI realiza o desfile Passarela da Igualdade e emociona o público presente no Tupã Tênis Clube. TV Câmara acompanha a passeata Faça Bonito de encerramento das atividades do mês de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. 10 horas de viola realizada na ONG Arte Vidas foi sucesso de público e participação. O vereador Charles esteve presente. E você de casa vai conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Fique com a gente. O seu informativo diário da TV Câmara já está no ar. Música O renomado jurista Luiz Flávio Gomes esteve em Tupã. Ele proferiu palestra tratando sobre, entre outros temas, a Lava Jato. Falou também sobre Ética, Liderança e Cidadania. A palestra foi no Tupã Tênis Clube. Reuniu estudantes, advogados e a população em geral. A TV Câmara acompanhou com o repórter Tiago Petenucci. As imagens são do cinegrafista Claudemir Francisco. Tupã recebeu o jurista Luiz Flávio Gomes, que ministrou palestra sobre Lava Jato, Corrupção, Ética, Liderança e Cidadania. O evento, com a entrada gratuita, reuniu advogados, estudantes de direito e profissionais do Poder Judiciário. Nós conseguimos trazer essa noite o doutor Luiz Flávio Gomes, que vai ministrar uma palestra sobre um tema atualizadíssimo, que é a delação premiada. E ele se especializou muito com relação à delação premiada. Então ele tem cursos, faz palestra, inclusive no exterior. Ele teve na Espanha, na Itália, na França, em vários países, ministrando palestras. E se aperfeiçoando sobre o tema. Então hoje, sem dúvida alguma, é uma das maiores autoridades do Brasil no ramo do direito penal. E principalmente no tocante à delação premiada. Sem dúvida nenhuma, hoje o doutor Luiz Flávio Gomes é uma das maiores autoridades no direito penal brasileiro. Ele, além do vasto currículo que ele tem, de mestrado pela USP de São Paulo em direito penal, doutorado pela Universidade Complutense de Madrid, ele também é autor de vários livros, é professor de diversos cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior. Então, sem dúvida nenhuma, esse evento é um evento que deve ser celebrado. Então isso, sem dúvida nenhuma, vai acrescer e muito nas bases do ensino local, principalmente voltado ao ensino jurídico de Itupã. É uma parceria que é feita da OAB com a faculdade. Para as palestras que são disponibilizadas, estarem sendo disponíveis também para os alunos. Assim, você leva conhecimento, você aprimora o conhecimento que a faculdade já traz para os alunos. Assim como teve, coisa de 15 dias atrás, a conferência regional da OAB, a gente pôde levar um pouquinho mais para os alunos, que inclusive vão atuar na área, um pouco da experiência profissional. E hoje, tendo essa felicitação de estar recebendo o Luiz Flávio Gomes, que no cenário nacional, hoje, se não for o maior, é um dos maiores penalistas que você tem no Brasil. E falando de um tema de extrema atualidade e importância, que é a questão da Lava Jato. É uma experiência extremamente enriquecedora. O doutor Luiz Flávio foi juiz de direito e se tornou um grande jurista em nome nacional, expondo para nós sobre temas atuais, com grande propriedade, conhecimento e bagagem. E já preparou e fez ingressar em concurso com magistratura e ministério público muitas pessoas. E então, para nós, é um orgulho muito grande, uma honra mesmo, recebê-lo para nos enriquecer com o conhecimento de que ele dispõe e nos brinda nessa noite. Representando a Câmara Municipal, o vereador Eduardo Idamitsu participou do evento. É um nome, um renome, um jurista muito conceituado no Brasil. E já falando um pouquinho da nossa política, com uma mentalidade de estar inovando a nossa política, incentivando os jovens a trabalharem com a nova política para o nosso país. Luiz Flávio Gomes, é muito importante, ele tem essa desenvoltura, a faculdade, a FADAP e a parceria com a UAB. E ele está fazendo também na nossa região, divulgando esse trabalho que ele tem, para incentivar os jovens para estar entrando na política. Luiz Flávio Gomes é mestre e doutor em Direito Penal. Já atuou como promotor de justiça em São Paulo, juiz de direito e advogado. É criador do movimento Quero um Brasil Ético. Em entrevista à TV Câmara, o palestrante falou sobre o tema do evento. Vamos abordar esse tema Lava Jato, que hoje está na ordem do dia em todo o Brasil. Lava Jato veio com uma certa descrença no começo, mas logo ela mostrou que era para valer. E ela está conseguindo prender gente muito poderosa e recuperar muito dinheiro para o Brasil. Já recuperou cerca de 10 bilhões. Lava Jato mudou tudo. O jeito de fazer o processo criminal, o jeito de fazer justiça, o tempo da justiça, mudou tudo. Agora Lava Jato prossegue, tem que prosseguir. Está com 85% de apoio da população. É importante que prossiga, porque tem muito mais coisas para investigar. A cada delação, nós estamos percebendo que tem muito mais coisas para se revelar. Então, agora, qual é a consequência da Lava Jato? Mostrou que nós estamos com um poder político extremamente corrupto. E isso, a população tem que tomar providências. A Lava Jato vai fazer uma parte. A parte dela é prender quem tem que ser preso. Mas a população é a grande responsável agora nas próximas eleições. Porque a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, o que é que nós queremos para o futuro do Brasil? Que continue como está? Então a gente vai votar nos mesmos caciques nacionais? Ou nós queremos um Brasil diferente? Quem quer um Brasil diferente não vota mais nesses caciques. Nós vamos ter que faxinar. Vai ter que fazer uma limpeza, uma faxina nos caciques antigos para colocar novas lideranças. E essa responsabilidade é do eleitor. Essa corrupção chegou no ponto que chegou para a absoluta falta de ética, total falta de ética. E quando você não aprende regras éticas, a única maneira de eu fazer com que você se comporte conforme a sociedade é te impondo penas. Então a justiça, o império da lei também é um meio de você levar valores éticos para as pessoas. Vou abordar esse aspecto ético e vou abordar a cidadania. Cidadania é a nossa responsabilidade como cidadão. É o voto. Aí eu vou explicar os vários tipos de votos que nós teremos em 2018. São quatro tipos de votos. Falarei do voto serotonina, do voto toxina, do voto marina, do voto faxina. Eu quero explicar tudo isso para todo mundo. Todo mundo vai sair daqui hoje entendendo o que é cada voto. Aí ele vai assumir a responsabilidade dele de cidadania vigilante. O que eu quero é atribuir a todos a responsabilidade de cidadania. É bem esses temas todos que eu vou abordar. São temas atualíssimos, que fala do nosso futuro. E o que a gente espera desse país? A vinda desse jurista, renomado, conhecido em todo o cenário nacional, movimentou a cidade. Principalmente porque nós estamos vivendo um momento de efervescência em que a justiça está desenvolvendo um papel importante nos debates nacionais. Ele veio num dia em que houve aí uma série de delações envolvendo o presidente Michel Temer, umas denúncias importantes envolvendo os donos da JBS e ele falou sobre esse assunto. Ele esteve na TV Câmara, participou de um programa de entrevistas e deu a sua opinião, posições contundentes sobre essa questão, falou sobre o momento que atravessa o país e como um jurista, um advogado que conhece a fundo essas questões, ele falou sobre as situações, os quadros e as possibilidades que vem à frente envolvendo toda essa questão. Então foram importantes momentos na cidade de Itupã. Tanto essa palestra que ele proferiu no Itupã Tênis Clube, quanto o dia seguinte em que ele esteve aqui na TV Câmara falando para a população de Itupã através do programa. Ele também fez algumas transmissões ao vivo para as pessoas que acompanham. Teve algumas passagens que a gente chama likes, né? Teve em torno de 1.500 a 2.000 pessoas acompanhando. Então foi muito importante a vinda desse jurista até a cidade de Itupã. No último dia 19 de maio aconteceu a quarta edição da Passarela da Igualdade. O evento que foi realizado pela APAI contou com um belo desfile e com a participação dos alunos da APAI. Apresentações de dança e música. O vereador Pastor Eliezer, entre outros vereadores, esteve no evento representando a Câmara Municipal. Reportagem de Glaucio Tolentino. No último dia 19 de maio aconteceu a quarta edição da Passarela da Igualdade. O evento que foi realizado pela APAI contou com um belo desfile com a participação dos alunos da APAI. Há apresentações de dança e música. O vereador Pastor Eliezer de Carvalho esteve no evento representando a Câmara Municipal. Estou muito contente de estar aqui nesta noite prestigiando este evento tão importante que é feito por pessoas excepcionais. Mostrando para nós que nós que somos pessoas que temos condições de fazer as coisas, muitas vezes não fazemos. E eles que são excepcionais têm as suas limitações e conseguem realizar um evento tão bonito como este. Então, a APAI está de parabéns. Sabemos que aqui tem a parceria da iniciativa privada, da Prefeitura. A Câmara Municipal está aqui. A cultura está aqui. Músicos importantes da nossa cidade estão aqui. Está chegando nosso vice-prefeito. O vice-prefeito está chegando aí para prestigiar este evento. Então, eu acho muito importante nós estarmos aqui para prestigiar e apoiar a nossa APAI. Essas pessoas que passam para nós uma energia muito grande para que nós possamos acreditar que nós somos capazes de fazer as coisas. Porque eles, com toda a limitação deles, eles conseguem fazer, mostra para nós alegria. Na passarela, as meninas, os meninos, com muita alegria, eles desfilam, se sentindo importantes diante da sociedade. Então, é uma interação. Hoje é um dia para nós ímpar. Onde que a gente pode demonstrar, nossas crianças, nossos pacientes, nossos usuários, é o trabalho que a gente faz com eles, é ver que não tem a diferença, que nós somos diferentes. Mas, na realidade, somos todos iguais. E vamos mostrar que a inclusão tem que acontecer. E eles, assim, são muito naturais. E hoje é o dia deles. É um dia que eles se sentem muito felizes de estar convivendo com a sociedade. Onde que é uma festa é deles, não é nossa, são deles, né? E é um enorme prazer da gente, sabe, estar vivendo esse momento. Eu não posso falar nada da comunidade, porque é a comunidade que sustenta a Pai, né? Eles dão um subsídio, um apoio para a gente. É incrível. E também o Legislativo, ao qual eu cumprimento o pastor Elezé e também o Eduardo Edamitsu, que nos proporcionaram a realizar esse evento. Então, são pessoas que vestem a camisa e sabem o problema que nós temos. E com isso nos ajudam a solucionar. Então, eu tenho que agradecer não só a eles, mas a toda a comunidade, a vocês, a imprensa, que nos abre a porta para que a gente consiga realizar o sonho dessas crianças. Muito importante hoje a integração das crianças. Essa, como você falou, a quarta iniciativa que teve o evento. Esse ano, todos os alunos fizeram questão de estar participando desse evento. Eu, com muito orgulho, esse ano também, pude colaborar muito mais como vereador para o evento da Pai. Sempre disposto a estar trabalhando com as entidades. O evento contou com o apoio da Prefeitura, Câmara Municipal, além de empresas da cidade, na realização da quarta Passarela da Igualdade. O trabalho que a Pai faz é um trabalho magnífico, né? E como é gostoso você ver a família se envolvendo, a própria família montando essa organização dessa Passarela da Igualdade. Ou seja, com as crianças da Pai, você vê a alegria dessas crianças podendo participar cantando ou desfilando. Então, isso é muito importante. Na verdade, é uma igualdade. São pessoas especiais, estão no coração do pai, no coração da mãe. E o quanto é importante. Você vem, você se diverte, você vê a emoção, você colabora. E isso arrecada fundo para pais. A Pai, com certeza, é uma entidade que está no coração do Tupaense e no coração de cara brasileiro, que conhece o trabalho importante dessa entidade. E aqui é um momento único, viver a felicidade, a alegria das crianças que estão participando, tendo um momento único de felicidade, se sentindo verdadeiras estrelas. Nós estamos com um projeto montado para a Pai, onde a gente pretende tentar devolver aquele recurso que o governo federal não mandou esse ano. E nós estamos preparando, o projeto já está pronto, deverá ir à Câmara na próxima semana. E nós vamos suprir essa deficiência que a Pai ficou, para que a gente, quando chegar agosto, setembro, que a certa Pai possa se inscrever e voltar a receber esse recurso federal. É um grande evento, é uma grande oportunidade, é um grande privilégio de ver esses nossos queridos, nossos filhos se apresentando e mostrando que são completamente iguais. Não existe nenhuma diferença. Nós temos uma ampla parceria com a Pai, nós temos alunos incluídos na educação e alunos que também frequentam a Pai, ou seja, são todos alunos do nosso município e é um privilégio a gente poder trabalhar com eles, a gente aprende a cada vez mais. Muitas vezes eles são tratados como problemas. Não, para a gente nós tratamos como uma grande oportunidade de ver a sensibilidade, o amor que eles têm e esse desenvolvimento que eles têm a cada ano. A Pai tem feito um grande trabalho, essa parte técnica que a Pai faz é muito importante no desenvolvimento, inclusive educacional, ou seja, incluir realmente. Esses alunos são iguais, não existe nenhuma distinção e eles estão completamente integrados nas salas de aulas. É maravilhoso quando a gente vê nessa inclusão, nessa participação, as crianças não discriminam, as crianças pelo contrário, elas se juntam, eles trabalham junto e todo mundo aprende nesse sentido. A Pai merece, essa é a quarta edição do Passarela. Eu não poderia deixar de ter todo esse carinho, né, porque eu tenho um passado na Pai, onde minha mãe foi secretária da Pai, eu tenho uma irmã especial, uma irmã excepcional, então assim, eu nasci e fui criado dentro da Pai, então eu tenho todo um carinho especial, por isso que a gente está sempre junto com o Quilão, com todos ali da Pai. A cantora Thaís Fonseca, além do grupo de samba Força Maior, animaram a noite com a participação do grupo de percussão da Pai. É o meu terceiro ano na Passarela da Igualdade e a gente sai daqui renovado. Eles se realizam, a impressão que eu tenho é que quando eles entram na passarela é a realização de um sonho. E isso é, pra gente, muitas vezes, quando a gente está nessa situação, a gente se contém, a gente fica com medo do que o outro vai pensar. Eles não estão nem aí, eles são felizes mesmo e eles vibram e eles se satisfazem nessa passarela. E é o prazer, ver o prazer deles na Passarela da Igualdade. Com certeza é uma das apresentações que a gente gosta de fazer, porque é muito bom estar contribuindo com essas entidades na cidade, é muito bom estar apresentando com essa molecada, que a gente vê que é uma coisa verdadeira, que sai do coração. E pra isso, saindo do coração, cara, pra gente, é muito importante, porque a gente faz também nossos eventos, nossas coisas, é tudo de coração. Então, pra nós é recíproco, é esse carinho que a gente faz com essa molecada aí. Foi uma noite especial. A PAI é uma entidade que desenvolve um trabalho muito sério já há muito tempo em todo o Brasil. E a Quinto Pan realiza anualmente esse desfile que comove a população. Os próprios alunos participantes da PAI ajudam na organização, preparam e a oportunidade deles poderem mostrar um pouco das atividades que eles desenvolvem dentro da entidade. Então, parabéns à organização do evento e principalmente aos familiares e aos alunos da PAI que estiveram nesse dia aí mostrando um pouco das suas habilidades e mostrando principalmente que as pessoas que participam de uma entidade ou que têm algum tipo de dificuldade, de deficiência, conseguem viver normalmente inseridos na sociedade. Basta apenas eu ou você de casa dar uma oportunidade a estas pessoas. E você vai ver depois do intervalo. A TV Câmara acompanha a passeata Faça Bonito, passeata de encerramento das atividades do mês que foi de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. E o 10 horas de viola realizado na ONG Artividas foi um sucesso de público e participação. E o vereador Charles participou e a TV Câmara registrou. E você vai conferir a previsão do tempo e as vagas de emprego. Fique com a gente que nós voltamos já. É rapidinho. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti